Olá, gente, tudo bem? Está no ar mais um boletim com informações sobre as consequências da pandemia no nosso dia a dia. Eu, Ricardo Vilches, vou com vocês nessa daí. A pandemia de Covid-19 já provocou a morte de um milhão de pessoas no mundo. O cálculo foi feito por uma universidade norte-americana, que apontou outro alerta. As últimas 500 mil mortes foram registradas em apenas três meses. No início da pandemia, para se chegar a esse número, foi necessário o dobro de tempo. Seis meses. Estados Unidos, Brasil, Índia, México e Reino Unido são os países com mais mortes em números absolutos. Estamos naquela fase onde autoridades começam a fazer um debate mais intenso sobre a volta às aulas, né? E também a liberação de público em eventos, o relaxamento do horário de funcionamento de shoppings, mercados, restaurantes. Cada estado, cada município adota as próprias regras para que isso aconteça. E os números do avanço ou estabilidade da pandemia mostram estatísticas diferentes, que ajudam a entender por que a realidade num estado é tão diferente de outro, ainda que momentaneamente. Em seis estados, o número de mortes avançou neste fim de mês. Minas Gerais, que registrava uma média diária de 60, cresceu para 70. No começo de setembro, no estado do Rio de Janeiro, eram 80 mortes por dia por causa da Covid. Esse número subiu para 100. Outros estados que registraram aumento de mortes diárias neste mês são Amazonas, Amapá, Roraima e também a Bahia. No outro extremo, estados que registraram queda do número de mortes diárias estão nove. Entre eles, Rio Grande do Sul, o Mato Grosso do Sul e também o Ceará. Os estados que vêem uma estabilidade nessa triste estatística são maioria, são 11 ao todo. Entre eles, São Paulo, Paraná e também o estado de Pernambuco. Essa estatística traz resultados práticos, obriga mudanças nas condutas e também regras da saúde pública. O governo do Amazonas, por exemplo, voltou a anunciar restrições para impedir a circulação da Covid-19 depois de uma disparada de casos. O estado foi o primeiro do país a sofrer as consequências da pandemia. Foi o primeiro também a flexibilizar as regras de isolamento social depois da diminuição dos casos. Quatro meses depois, os números mostram a necessidade do governo voltar a intervir. O número de casos da doença aumentou 56% durante o mês de setembro. A taxa de ocupação de leitos de UTI em hospitais privados ultrapassou a marca de 60%. Os hospitais públicos, passou de 70%. Entre as novas regras de restrição está o fechamento de balneários às margens de rios, bares também estão proibidos de abrir e restaurantes só podem funcionar até às 10 da noite. As medidas são válidas até o fim desse mês de outubro. Outra notícia preocupante nesse fim de mês de setembro. O mês registrou uma das menores taxas de doação de órgãos, justamente no mês em que o assunto ganhou a atenção do setembro verde. As projeções indicam que as doações terão uma queda de 60% por causa da pandemia. Acompanhe a reportagem da TV Senado. Em 2019, o Brasil realizou 9.212 transplantes de órgãos. Um aumento de 43% em relação a 2010, quando aconteceram pouco mais de 6.400 cirurgias. Apesar do aumento, mais de 45 mil pessoas ainda aguardam na fila para receber o novo órgão. Esse tipo de atendimento de alta complexidade é extremamente caro e exige uma quantidade de recursos expressiva para a sua manutenção. Por essa razão, estamos lutando para manter o orçamento da saúde de 2021 no mesmo patamar do que nós tivemos esse ano com a pandemia em 2020. A pandemia pode reverter o crescimento dos transplantes no Brasil. Segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, o país deve realizar 3.621 cirurgias este ano. Uma queda de 60% se comparado com 2019. O vice-presidente da associação acredita que a campanha do setembro verde pode ajudar nos números. Venho aqui dividir com vocês a importância do mês de setembro na campanha de doação de órgãos para o Brasil. Principalmente num ano como esse, em que nós tivemos um impacto negativo nas doações de órgãos e, consequentemente, no número de transplantes no Brasil. Essa campanha vem num momento muito oportuno, uma vez que no mês de agosto nós já conseguimos notar uma recuperação do número de doações no Brasil como um todo. Desde o início da pandemia, o Sistema Nacional de Transplantes não parou. O Ministério da Saúde adotou medidas de segurança e todas as recomendações necessárias de forma a garantir que os processos de doação e transplantes continuassem acontecendo de forma segura nesse contexto de pandemia, mas que garantisse que os pacientes que aguardam por um órgão em lista de espera fossem atendidos. O Vitor sempre falava que queria ser doador de órgãos e eu apoiava. Nada prepara a gente para aquele momento de dor. Na hora que os médicos perguntaram, não foi fácil decidir. Mas saber que outras famílias seriam ajudadas me fez dizer sim à doação de órgãos. Meu nome é Márcia, eu sou mãe do Vitor, doador. Hoje em dia, para ser um doador de órgãos no Brasil, basta comunicar à família. O doador falecido deve ter a morte encefálica ou cardíaca comprovada e mais a autorização da própria família para a retirada dos órgãos. Nos casos de morte por parada cardíaca, podem ser doados os tecidos, como é o caso das córneas, dos tendões, dos ossos e da pele. Já nos casos de morte encefálica, podem ser doados coração, pulmões, rins, fígado, pâncreas e intestino. Aqui no Brasil, a morte encefálica deve ser comprovada por dois exames clínicos feitos por dois médicos diferentes e mais um exame complementar. Há também o doador vivo, que é aquela pessoa que deseja fazer uma doação e que não vai prejudicar a própria saúde com isso. Nesse caso, podem ser doados um rim, um pedaço do pulmão, um pedaço do fígado ou a medula óssea. Para 75% dos pacientes que precisam de um transplante de medula, o caminho é o banco de doadores, porque não há compatibilidade dentro da família. O Senado tem alguns projetos para incentivar as pessoas a serem doadoras. O senador Irajá propõe que os doadores de medula óssea tenham um atendimento prioritário em órgãos públicos. Já outros dois projetos sugerem que os doadores tenham o benefício da meia entrada em cinemas, cineclubes, teatros e outros eventos. Nós necessitamos aumentar esse banco de dados para poder aumentar a chance de encontrar compatibilidade de pessoas que têm medula óssea semelhante ou compatíveis com a sua. Eu sou doador aqui no meu estado do Rio Grande do Norte, estimulo as pessoas a doarem não só a medula, mas sangue, órgão, tudo que for em benefício do próstata. Estudos realizados na França e também na Inglaterra viraram prática na Finlândia para detectar pessoas contaminadas pela Covid-19. O aeroporto de Helsinki, capital da Finlândia, está usando cães farejadores para identificar passageiros com o novo coronavírus. Funciona assim. O passageiro tem que concordar em entregar uma peça de roupa que está usando. O cão fareja o suor e dá o alerta. Isso ainda é um teste. Não há a conclusão de que os cães são 100% eficazes. Mas trabalhos assim são testados há anos. Na Inglaterra e na França, cães farejadores são treinados para identificar malária, mal de Parkinson e outras doenças nas pessoas. Estudos ainda em realização apontam que pessoas doentes têm alteração hormonal capaz de provocar odores que atraem a atenção dos cães. É essa diferença no cheiro da pessoa que acaba alertando o cachorrinho. A nova função do aplicativo Coronavírus SUS já foi habilitada para o seu celular. É a notificação de contato com alguma pessoa contaminada pela Covid-19. O monitoramento é feito a partir da participação da pessoa positivada com a doença. O Ministério da Saúde preparou um vídeo dando esses detalhes. Acompanhe. O governo federal quer alertar as pessoas para os primeiros sintomas do coronavírus e, dessa forma, estimular que as pessoas busquem uma unidade de saúde logo no início da contaminação. A mensagem chegará ao usuário no mesmo dia que o contato ocorreu, pela própria notificação do celular. E o contato tem que ter ocorrido por, no mínimo, cinco minutos a uma distância de um metro e meio a dois metros. Para ter acesso ao serviço, você tem que ter o aplicativo Coronavírus SUS instalado no seu celular. Leia e aceite os termos e as políticas de privacidade. Depois, vá na tela Quero saber se tive contato com a Covid-19 e clique em Habilitar. Esteja sempre com o Bluetooth ligado para receber os alertas. Se você testou positivo para a Covid-19, também deve informar no aplicativo. O aplicativo vai te guiar para o site validacovid.gov.br e você terá acesso a um token, uma sequência numérica. Ela deve ser digitada no local indicado. Fique tranquilo, a sua identidade não será revelada. Esse boletim com informações termina por aqui, mas a gente volta durante a programação. Combinado? Então, até daqui a pouquinho.